E fala galera, beleza? Eu sou o Glebe Damas, este é mais um Mundo Pra Ela E hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre os melhores livros que eu li nesse ano bosta de 2015 Eu já tô dando 7 por dia, fez eu dar 14 pulinhos por esse ano que tá passando Eu odiei esse ano, foi horrível pra mim e também não foi grandes coisas pra leituras Eu li muito pouco, muito pouco por conta da minha vida pessoal e também por causa do canal Então em 2016 as coisas vão mudar um pouco aqui pelo canal Mas vamos falar de coisa boa aí por enquanto Então eu vou mostrar 8 livros barra quadrinhos que eu gostei muito esse ano Um livro que causou muita polêmica Muita gente amou esse livro, muita gente amou E teve uma galera que odiou o livro e falou que era cópia Mas eu apaixonei pelo livro de 5 estrelas favoritado que foi Rainha Vermelha Gente, eu achei esse livro sensacional, sensacional, sensacional Eu sei que ele não é aquela coisa mais original do mundo Mas é um livro que me entreteu muito e me agradou muito Porque esse ano, como eu falei, eu tava de ressaca gigante Então os livros que eu consegui terminar já foram uma vitória Porque eu tava abandonando muito o livro E esse foi um dos mais fez eu ler mais rápido dentro dessa ressaca Eu não li a seleção ainda, muita gente comparou com a seleção e com os jogos vorazes Eu não achei parecido com os jogos vorazes só porque é distopia E tem muita gente que não tá acostumada com distopia Qualquer coisa que seja distopia compara com os jogos vorazes Mas não é assim, amigo, não é E fala sobre população que é dividida em sangues vermelho e sangues pratas E os sangues pratas são meio que os reis e as rainhas E eles tem superpoderes, tipo poder mesmo E os sangues vermelhos são os pobres, os camponeses lá Que não tem poder, gente como a gente Até que uma vermelha, um dia ela descobre que ela tem superpoderes E começa a acabar uma confusão toda na política, no palácio e tudo E eu achei demais e jogou na minha cara E tem um post tweet incrível no final Um livro que eu terminei de ler agora há pouco Que eu ainda não falei aqui no canal Eu terminei de ler tem, sei lá, uns 4 dias Que é Alguie Eu Esse livro é um daqueles livros de complementos que tem da série Extraordinário Porque eu sou apaixonada de Extraordinário É um dos melhores livros que eu li na minha vida E tudo que sai Extraordinário eu tô comprando E saiu Alguie Eu Que eles são 3 contos que foram publicados como e-book anteriormente Contou da editora, agora juntou e colocou numa edição física Ó E esse livro tem 3 contos de pessoas que tevem experiências com Alguie De pontos diversos diferentes O Julia, que é aquele cara que cometia bullying com ele na escola No Extraordinário, que era o vilão do Extraordinário Aqui ele explica de onde veio esse bullying todo E o que que o Alguie causou na vida dele, na família dele e tudo mais Também conta a história do Christopher, que é essa história Plutão Que é o amigo mais velho de Alguie Eles se conheceram quando eles tinham dias Porque as mães deles eram amigas E ele sempre foi um dos melhores amigos do Alguie E eles sempre viveram juntos e eles se separaram com o tempo Quando o Alguie foi pra escola e tudo mais E ele conta sobre essa separação E sobre ele com essa nova vida dele Ele ainda tinha contato com o Alguie E qual a influência que o Alguie tinha dele Mesmo distante, mesmo de ser um amigo muito velho E o terceiro conta sobre a Charlotte Que era uma das meninas que tava lá no grupo de boa-vindas Quando o Alguie entrou na escola E ele conta a influência que o Alguie teve na mesa das garotas Sabe, as menininhas lá Que o Alguie casou com aquelas menininhas E qual era o pensamento delas Esse livro é incrível, genial Assim como o Extraordinário me ensinou muito e deu um tapa na minha cara Eu já disse que eu tenho um amor platônico pela William Flynn Tudo que eu leio daquela mulher Tudo bem que eu só li dois Eu sou apaixonado E esse ano não podia ser diferente E Lugares Escuros é um dos melhores livros que eu li na vida Pra quem não sabe, a mesma autora de Garota Exemplar E pra quem me acompanha sabe que eu sou tipo apaixonado Os melhores livros da vida Top 3 Life E Lugares Escuros segue o mesmo padrão Porque ele é incrível E ele conta a história de uma menina Que viu quando ela era criança A mãe dela e a irmã dela Se massacradas Num massacre chamado Sacrificio Satânico E ela viu e ela quando ela era criancinha Ela falou que foi o irmão dela Ela viu com os próprios olhos que era o irmão dela Que tinha feito isso tudo Contudo o tempo passou O irmão dela tava preso há muito tempo E ela começa a se questionar se foi o irmão dela Se era da cabeça dela aquilo E ela começa a correr atrás Porque Tim realmente matou a mãe dela E assim como Garota Exemplar Esse livro O mais errado dele é como tudo se liga E tudo que você vai tipo Vai te dando socos na sua cara No seu punk No seu rins Os apaixonados dos feitos psicológicos Ainda mais esses que vão se ligando em tudo E você entende um tudo Muito bom Uma das coisas mais normais pra mim Não é nem clássico Eu não levo muito jeito pra isso Contudo esse ano eu li o Só Para Todos E foi incrível Esse livro ele é um clássico Que foi reeditado E saiu nessa capa linda Maravilhosa E eu assumo que eu só comprei pela capa Eu sei que é meio errado Comprar pela capa Mas às vezes é bom Se eu não tivesse a capa maravilhosa Eu não compraria E não seria um dos meus favoritos Enfim Esse livro conta de uma menina Da época da segregação racial Nos Estados Unidos Os negros estavam se adaptando E sendo aceitos na sociedade E um desses negros Ele estava sendo acusado De ter estuprado uma menina Só que ele não tinha nada a ver E a história narrada por uma criancinha Pela filha do advogado Ou do juiz Eu não me lembro E começa a mostrar A mentalidade dessa menina E ela questionando Por que que o negro Tem que ser diferente E por que que a sociedade É tão machista E essas coisas E é incrível Uma criança não tem maldade Tudo que acontece Na cabeça da criança É fruto da gente Da sociedade Como diz aquele filósofo Que eu esqueci o nome Todo ser é bom Mas na sociedade o corrompe E é um dos melhores clássicos Eu já li É Após um clássico Eu não poderia deixar meu lado Criança Já não basta o tamanho De lado E um dos meus favoritos Foi Academia Jedi Do Star Wars Esse livro além de estar Com uma edição incrível 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 Olha que coisa mais linda É uma mistura de quadrinhos E de textos Ele introduz no mundo Do Star Wars Para crianças E também para adultos Eu não sou adulto Mas finge que sou E esse livro conta a história De um menino Que ele é louco Para ir na escola de aeronáutica Contudo ele não consegue Para a escola de aeronáutica E ele vai para a escola Jedi Então esse menino Ele começa a entrar No mundo Jedi Começa a aprender tudo Como que os Jedi vivem Porque ele não sabe nada Ele sempre dedicou Para ser da aeronáutica A escola de pilotos Então ele tem que aprender tudo E ele começa a aprender Sobre a força E sobre tudo Ele conhece mestre horda A melhor pessoa E eu acho que é um livro ótimo Para crianças começarem a ler Porque ele tem muitos quadrinhos E tem muitas imagens Além de botar a criança No mundo do Star Wars Que já vai estar fazendo Um favor para a criança Incentiva muito ler Porque ele aprende muito Ele é muito corrido Tem muitas imagens E chama muita atenção E a seguir naquela vibe Meio quadrinho Meio inscrita Eu vou indicar o quadrinho Para vocês que eu li esse ano Que eu amei Esses quadrinhos Estavam sendo publicados Pela Salvat O Instagram é esse do Homem-Aranha E vem vários quadrinhos Em cada edição dessa E tem uma que chama Aniversário Que eu apaixonei Gente, gente, gente Eu sei que é muito difícil Encontrar essas edições da banca Porque sai Mas se alguém encontrar Ou se alguém encontrar Só aniversário Ou também na internet mesmo Mas eu sou meio noob Nessa coisa de HQ O quadrinho Aniversário É incrível, incrível, incrível Incrível Vários seres invadindo a Terra E tudo mais E o Homem-Aranha Estão lá com outros caras Do Quarteto Fantástico E outros heróis da Marvel também Que estão detendo esse povo Até que chega O Senhor de China E faz um trem lá O Homem-Aranha acaba entrando Entre o tempo e o espaço Então ele fica Onde não existe ninguém Ele fica no vácuo E ele começa a ver a vida toda dele Ele vê, tipo A cada lado Ele vê uma história dele Ele vê como ele vai morrer Ele vê tudo É foda Eu não era grande fã do Homem-Aranha Até ler Aniversário Porque é muito bom Deixa eu aproveitar Falando desse quadrinho Pra quem não é muito acostumado Com quadrinho Tem um quadrinho que é A última balarina Eu recebi esse quadrinho Do autor Do Guilherme de Souza E é incrível É um quadrinho muito bem produzido Os traços estão lindos Demais, 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 demais Eu sou um pessoal que quase nunca riu de comédia Mas esse é... É muito engraçado Ele é muito rapidinho também Mas vale muito a pena E pra finalizar O último livro Mas não menos importante É sobre a escrita do Stephen King Não podia faltar Stephen King, né gente? E esse livro do Stephen King Foi um dos livros do King Que eu mais fui falando Ah, eu não vou gostar tudo assim Vou ler porque é o King Olha lá, lindo Ele é meio que dividido em duas partes A primeira parte Ele conta também Que é a biografia do King Ele conta sobre a infância dele As coisas que aconteceu com ele E ele também fala Sobre dicas de escrita E ele dá dicas Para novos escritores Ele fala técnicas Coisa que ele fez Para publicar os livros dele E como ele aprendeu a escrever melhor E algumas técnicas Que ele vê as pessoas errando muito Eu marquei muita coisa Porque é muito bom Ensina muito E não ensina só sobre a escrita Sino sobre a vida Ele é um estilo totalmente diferente Do que eu tenho o costume de ler Mas vai por mim Ele é bem legal Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado Como esse é o último vídeo Aqui do 2015 Tchau 2015 Vai com God Vai com Deus O amor ainda está aqui Vai com Deus Então, gente Eu quero desejar para vocês Um ótimo 2016 Desenhe para mim também Porque eu estou precisando Porque se for igual ao 2015 Vai dar Espero que vocês tenham gostado Desses livros E se você está caindo aqui De paraquedas Me acompanhe nessa nova jornada de 2016 Compartilhe para seus amigos também Para se juntar Aqui no abraço do parça Então se inscreva no canal Para não perder nenhum vídeo Não esqueça de deixar seu like também Comente aqui embaixo Se você já leu algum desses Se você quer ler algum desses Me esquece de deixar isso É tudo clevidão O seu link também está aqui de baixo Então é isso, gente Um ótimo 2016 para vocês Um abraço, um beijo Um tapa na bunda Um cheirão no rego Valeu